O cinema está mudando a vida de mais de 300 jovens da Baixada Fluminense. Muitos desses jovens são ex-infratores do CRIAN, o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor, que é ligado ao governo do estado. A história é verídica. O personagem principal ainda é uma criança que não pode mostrar o rosto porque é um menor infrator. O título do filme, Os Sonhos de um Menino. O que eu quero é voltar a estudar para ser alguém na vida quando eu crescer, ter uma família, trabalhar, ser jogador de futebol. Depoimentos gravados para virar documentário. Em frente e atrás das câmeras, todo o trabalho é dos jovens atendidos pelo CRIAN de Nova Iguaçu. São menores que já cometeram crimes e agora estão ao lado de outros adolescentes da periferia do município. Juntos participam do Viajando na Pelinha, projeto em que eles contam um pouco da própria vida nas aulas de produção de vídeo. Eles têm por dentro uma revolta que de alguma forma se exterioriza através de arte. A gente acaba descobrindo e acaba confirmando que essa juventude, esses jovens que fazem parte dessa juventude brasileira, tem muito potencial e tem muita coisa para dizer para nós e que vai fazer a gente aprender também com eles. Fazer um roteiro, um filme, ideias que sempre pareceram tão distantes do cotidiano desses jovens. Muitos são de comunidades pobres e nunca sequer puderam assistir a uma sessão de cinema. Mas aqui eles aprendem o suficiente para no futuro poder escolher se transformar em diretor ou quem sabe em ator de alguma produção. Então tá. Então amanhã a gente conversa, tá bom? Cidade dos Homens e Elite da Tropa. Filmes com a participação especial de Paulo Henrique. Ele nunca foi infrator, mas participou do curso na comunidade onde mora. Fiz o meu documentário, sou de prostituição, ganho o prêmio em Lorena, melhor documentário do Festival de Cinema de Lorena. E tô gravando vários curtas, como diretor de fotografia. O curso me deu uma base muito boa. O Viajando na Telinha já formou 57 profissionais de TV e cinema. Wanderson da Silva é a mais nova estrela do mercado. O rapaz chegou a ficar três meses no Crian, mas esse é um filme antigo. Wanderson já se prepara para dirigir um curta-metragem. A vida mudou depois de uma oportunidade. A gente escreveu aí um roteiro, entendeu? Um curta, né? Mas pretendo aí colocar ele em festival. Estão felizes. Estão felizes. Quase, né? Só falta só um emprego. As inscrições para as novas turmas do projeto ainda não estão abertas. Mas os interessados em participar podem deixar o nome numa lista de espera. Basta entrar em contato com a ONG Pro Apoio Comunitário pelo número 2215 9948.